E aí meus amigos, beleza? Nesse vídeo eu quero falar de uma ferramenta que me auxiliou muito na criação do projeto do estúdio. É um site, o nome dele chama Flow Planning. Se você dá uma pesquisada aqui no YouTube, você vai encontrar aqui o canal facilmente. É um site 2 e 3D e você consegue criar qualquer projeto arquitetônico do zero. Com medições reais, da mesma forma que na vida real você faz aqui dentro. Através desse software eu consegui chegar no resultado final do meu projeto na parte visual. Que você projetar, combinar cores, combinar parte de iluminação, cores de acentos, as cores dos painéis na cabeça. É uma tarefa bem difícil. Então através de um software 3D você consegue resolver isso facilmente. Clicando aqui no 3D, esse site você já tem tudo pronto. Um exemplo, você clicando aqui ó. Se você quiser, você consegue ter uma visão geral das coisas que você consegue adicionar. Criação do tamanho, do desenho. Clicando aqui nós temos uma visão geral do estúdio. Nada disso aqui estava feito. Eu criei tudo do zero. Criei aqui o piso. Os móveis. Agora a questão de móveis funciona assim. Você não consegue fazer a modelagem. Você pega móveis já pronto. Tem vários, milhares de modelos de sofá. E você traz pra cá e modifica os tamanhos. A questão desses painéis também. Tem algumas limitações. Tipo, você só tem a liberdade de trocar essas cores. Deixa eu ver aqui. Vamos clicar aqui. Então aqui, clicando nessa engrenagem depois aqui ó. Esconda tudo acima. Que a gente consegue ver o que tem em cima do teto. Então você tem limitações de cores. Um exemplo, vou clicar nesse painel. Você só tem essas cores. Você não tem a opção de chegar aqui e adicionar um verde, um azul. Ou um laranja, um vermelho. Então você tem que se virar com essas opções que já tem estabelecido. Vou clicar aqui novamente. Então pra mim foi bem fácil. Porque aí eu comecei a criar as paredes. Tudo nas medidas reais do meu estúdio. Vamos dar uma volta aqui por dentro. Deixa eu mudar de câmera. Aqui são seis painéis. Igual está aqui na imagem. E se eu voltar aqui ó. Vamos retornar aqui pra primeira. E você vê que o pé direito é bem baixo. E aqui é a foto real do estúdio. Então está bem similar. Bem próximo aí do resultado final. Sendo assim você consegue já definir bastante coisa. Então aqui a gente consegue ver ó. Com a exceção dos difusor acústico que no site não tem essa opção. As outras coisas você já consegue adiantar bastante. Então aqui está. A parede é um branco gelo. É igualmente o da vida real. Esses móveis aqui e esses painéis são branco neve. Um exemplo. A cadeira já não tinha opção de botar preta. Pois a cadeira do estúdio é preta. Então só essa cor mesmo. O modelo de sofá é o mais próximo. A gente usa o mais próximo. No caso o poltronas. E a posição aqui dos painéis você consegue também definir tudo. Que é a parede do fundo. Se a gente chega aqui ó. Vamos ver. A mesma coisa. A posição dos painéis. Dois aqui em cima né. Um embaixo. Acabei botando algumas plantas. Para dar mais um exemplo. Essas plantas aqui. Tem vários modelos. Você escolhe uma que se aproxima mais da sua. Só para você ter uma ideia como vai ficar. O tapete é a mesma coisa. Aqui eu tentei simular isso aqui. É onde ficam os monitores em cima. E aqui você tem algumas opções de mudando de câmera. Aqui a gente vê ó. Os painéis invernizados. Um exemplo. Esses daqui eles não são iguais ao chão. Porque a única cor disponível é essa daqui. Não tem essa mesma cor aqui de madeira. O teto já combina. Já é a mesma coisa. Porém aí eu já consigo já ter em mente. Que aqui é a mesma cor daqui. Então você já vai montando o projeto no 3D. E ao mesmo tempo. Entendendo como vai ficar o resultado final. Já valendo. Você consegue fazer bastante coisas. Eu vou fechar essas paredes aqui. Parede recortada. Aqui eu só fiz só a sala principal. Aqui é o aquário. E para cá no caso seria a outra sala. Que é a sala de entrada. Que é a mesma sala de gravação. E por fora eu uso essa cor. Que é uma cor vermelha que eu uso por fora. Mas a ideia mesmo era projetar a sala principal. Aqui dentro para facilitar bastante o resultado final. Quando eu iniciei o projeto valendo o projeto. Eu já tinha definido tudo isso daqui. Eu já tinha conversado com o Luiz. Ele já tinha me passado o projeto. Tudo no PDF. Explicando certinho onde ia as posições dos painéis. Então eu fui montando. Passando alguns dias ali fazendo. Refazia algumas coisas. E quando eu finalizei o estúdio. Deu a mesma coisa que estava aqui. E tanto que quando eu estava fazendo o estúdio. Eu estava sempre consultando isso daqui. Consultava o PDF. E consultava esse projeto aqui no 3D. Porque às vezes eu queria dar uma merda. Já ter uma ideia. Lembrar né. Como ia ficar esses painéis do lado. Olha os do teto. Diminuir aqui um pouco o zoom. É a mesma coisa. O espaço aqui. Aqui seria o lugar da lâmpada. Aqui no meio seria mais duas lâmpadas. Aqui no teto é a mesma coisa do real. Se você estiver pensando em até mesmo criar o projeto da sua casa. Qualquer coisa. Sua empresa. Esse aqui é o site. Valeu! Tchau!